Programa Circuito Alagoas, um oferecimento Simpor Brasil, a marca do cimento forte, produtos Coringa, da gosto viver assim, Desmoto, a sua revendedora Honda em Arapiraca, Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca e Grand Oca Maragogi, diferente por natureza. Olá, boa tarde, está no ar o programa dos municípios alagoanos, o Circuito Alagoas, que há nove anos mostra o que tem de bom em nosso estado. Hoje, vamos mostrar os melhores momentos da festa de emancipação política em Murici e Cajueiro, que teve muitas inaugurações e show de forró. O Circuito Alagoas vai mostrar também o trabalho realizado pelo Centro de Ecoterapia Tarciso Freire, em Arapiraca. Antes, vamos ao mais novo quadro do Circuito Alagoas, o Notícias dos Municípios. E hoje, o especial é Água Branca. Tudo isso a partir de agora, no Circuito Alagoas de hoje. O Circuito Alagoas inicia hoje o mais novo quadro do programa, é Notícias dos Municípios. E o especial hoje é Água Branca. Dando prosseguimento à gestão do ex-prefeito Zé de Dorinha, a administração do prefeito de Água Branca, Carlos Vieira, está concluindo a obra de construção das galerias de águas servidas, no centro da cidade. O prefeito visitou a obra no início dessa semana, acompanhada da secretária de Ação Social, Alba Sandes, e do ex-prefeito, Zé de Dorinha. A obra está sendo realizada com recursos próprios e vai beneficiar cerca de mil residências no perímetro urbano. A administração municipal de Água Branca também está realizando a pavimentação asfáltica de várias ruas do centro da cidade. E atendeu a uma antiga reivindicação dos moradores do Alto do Licor, pavimentando todo o bairro. Mas a grande obra que está sendo realizada atualmente em Água Branca é o ginásio de esportes no Distrito do Alto dos Coelhos. A obra também está sendo realizada com recursos próprios e foi iniciada na gestão do ex-prefeito Zé de Dorinha. A comitiva do prefeito Carlos Vieira visitou a obra, que está bastante avançada e será inaugurada em junho, com a grande festa junina. A Prefeitura de Água Branca também está pavimentando as ruas em volta do ginásio. A via de acesso àquela unidade de esporte será duplicada e terá canteiros com jardins. Toda obra está sendo realizada também com recursos da Prefeitura. Segundo o prefeito Carlos Vieira, a obra vai beneficiar a mais de 2 mil jovens. O prefeito Carlos Vieira falou da satisfação em estar dando o prosseguimento a tantas realizações iniciadas na gestão do ex-prefeito Zé de Dorinha. Eu já estou com o Zé de Dorinha há 16 anos, que a gente trabalha junto na política. Portanto, eu quero aqui dizer, com bastante humildade, que o Zé de Dorinha foi o melhor prefeito que a Água Branca já teve. Nós temos aqui várias realizações feitas por ele. O Zé de Dorinha pregou a paz no município de Água Branca. E é claro que nós queremos que essa paz continue, porque nós não pretendemos ver a Água Branca novamente mergulhada na violência. O Circuito de Alagoas foi a Arapiraca para mostrar o trabalho que é realizado pelo Centro de Ecoterapia Tarsísio Freire. A instituição utiliza o cavalo para o tratamento de pessoas especiais. Nossa equipe esteve em Arapiraca, no Complexo Multidisciplinar Tarsísio Freire, que presta assistência a cerca de 300 crianças especiais. O complexo é considerado um dos mais importantes centros de assistência. Há pessoas com necessidades especiais ou que sofreram algum tipo de trauma e que não podem se deslocar para Maceió. No momento em que chegamos, estava acontecendo uma reunião com os pais das crianças para análise de trabalho. A prestação de serviço é totalmente sem fim lucrativos. O coordenador Elton Carlos nos falou como funciona toda a logística do órgão. A ecoterapia, que é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, eu digo interdisciplinar por quê? Porque utiliza vários profissionais, tanto fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonodiólogo, todos eles englobam na ecoterapia. A gente aqui faz um trabalho de segunda a sexta, atendendo mais de 300 pacientes, portadores de alguma deficiência. E é muito gratificante ver crianças que chegam aqui para se reabilitar, que às vezes não conseguem andar, não conseguem se equilibrar. E após algum certo tempo, começam a ter um equilíbrio de tronco, de cervical. E tudo isso é muito gratificante para a gente aqui do complexo multidisciplinar Tarciso Freire. O idealizador do complexo, o vereador Tarciso Freire, nos falou como surgiu a ideia de ajudar as crianças especiais. 20% da população sofre de algum tipo de síndrome. Então, vendo a necessidade do poder público sempre ausente, eu pensei em dizer para a Piraca, a ecoterapia. É a ecoterapia que eu vi em Maceió, com o doutor Braulio, e copiei de lá. Porque eu costumo dizer que coisas boas ficou para se copiar. E hoje é um fato consumado. Trouxemos para aqui há cinco anos que estamos com esse trabalho de ecoterapia em Arapiraca. Claro que também temos a parceria com o prefeito Luciano Barbosa, com o prefeito de Feira Grande, o Fabinho. Enfim, é um trabalho que eu sei que é de grande relevância, onde muitas mães e pais iam com as suas criancinhas para Maceió. Veja bem, você tem um filho aqui com esse tipo de síndrome e tem que viajar cento e poucos quilômetros para fazer meia hora de ecoterapia. E graças a Deus, nós temos aqui uma equipe interdisciplinar, que tem dado a educação dirigida e o tratamento adequado para que essas pessoas vivam no mundo socialmente. O complexo depende da ajuda dos poderes públicos e da iniciativa privada para continuar atendendo. E quem foi visitar o projeto e levar sua ajuda foi o empresário Ricardo Barreto, que é proprietário da Coagro. Toda vez que eu venho aqui me emociono, porque as mães dessas crianças especiais são mais especiais as mães e os pais. E é uma benção de Deus ter a paciência e o amor que essas mães transmitem para essas crianças. E o Tassi está de parabéns, porque ele não só faz discurso no plenário, Ele trabalha e a Arapiraca cresce e crescerá muito mais com nomes na política, como o de Tassi, o que faz do trabalho o seu dia a dia. Vimos também depoimentos daqueles que utilizam o projeto para melhorar na qualidade de vida. Uma portinha do céu que faltava para a minha Bruna. Ela é uma portadora da idrocefalia. Ela chegou aqui, ela só falava com quatro pessoas, que era comigo, pai e irmão, na verdade três, né? E só dentro de casa. Partiu para sair fora da porta de casa, ela não falava com ninguém. Quando ela chegou aqui no centro de ecoterapia, foi onde ela começou a gostar de brincar, a gostar dos animais, a gostar de conversar com as pessoas. Começou também através do ganso Gui, era um ganso muito bonito que tinha aqui. Que ela começava, ela dizia, ih, ih, e o fonoaudiólogo não entendia muito o começo. Saiu um dia, foi mostrado o ganso a ela e a gente entendeu que ela queria ir junto para onde estava o ganso Gui. Aí então, nesse sentido, ela foi desenvolvendo e cada vez mais aqui o centro de ecoterapia é uma bênção. Não só para a minha Bruna, mas para todas as crianças que vêm para aqui. O Tarsílio Freire é uma pessoa maravilhosa, ele faz de tudo, ele trabalha aqui, um serviço maravilhoso, especializado. E aqui, tanto o Tarsílio Freire, como todos os profissionais daqui do centro de ecoterapia trabalham por amor. E é aqui que eu aprendo a gostar dos animais, todos os dias, e sonho só com isso. Aprendi a falar muito, aprendi a falar com mais pessoas do que como se fosse só com a minha família. Aprendi a falar com pessoas de fora e pessoas de dentro. Com o Tarsílio e com todos daqui. Ele é bom e trata bem as crianças. Parabéns ao vereador Tarsílio Freire pelo bonito trabalho realizado no centro de ecoterapia. A seguir, vamos a Murici ver os melhores momentos da festa de emancipação política. É logo depois do intervalo. A CCB Simpó Cimentos do Brasil está em Alagoas produzindo cimento para toda a vida. Sua unidade em São Miguel dos Campos segue rigorosamente todas as normas ambientais exigidas. A Simpó participa também de projetos sociais como o Projeto Pescar, que busca capacitar jovens para o mercado de trabalho. A Simpó cuida ainda do meio ambiente, recolhendo pneus inservíveis para queimarem seus forros, evitando que se transforme em criatórios do mosquito da dengue. CCB Simpó Cimentos do Brasil. Cimento para toda a vida. CCB Simpó Cimentos do Brasil Mar azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com bar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes do restaurante Ixos, com um mini idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi. Diferente por natureza. Em Delmiro Gouveia, você encontra conforto e segurança em hospedagem na pousada Bezerra, localizada no centro da cidade. Com confortáveis apartamentos totalmente imobiliados, com frigobar, ar-condicionado e TV. O café da manhã é o melhor da região e uma grande variedade para todos os gostos. Rua 7 de setembro, número 43, centro. Fone 3641 1127.